Oi gente, Roberto Relubíscaro aqui. Se eu tivesse paciência para aprender esse negócio de edição de vídeo, acho que eu deixaria uma introdução pré-gravada daqueles filmes de assassinatos rurais austríacos que tem na Amazon Prime, parece que a perder de vista, né? Descobrir mais um que é o assassino, o assassinato na cachoeira. Porque assim, a premissa é sempre a mesma. Em uma pequena cidade rural da Austria acontece um crime e para investigá-lo é chamado um detetivo ou detetiva que era daquela cidade, mas não está mais lá. Nesse caso, é um comissário que estava prestes a sair de férias com a sua esposa, tá? E aí ele tem que fazer a longa viagem de uma hora e meia. Eles falam umas duas vezes, não, ele viajou uma hora e meia. Eu falei, não, a gente em São Paulo, às vezes a gente tem que fazer o dobro disso para ir de um lugar para o outro. Quem trabalha faz de manhã e na hora para ir para o trabalho e volta, querido. Mas enfim, ele vai lá para a aldeia dele e lá ele vai reencontrar pessoas, o cara que fazia bullying e algumas pessoas ele vai lembrar, não. Vai encontrar uma policial que vai, no começo, ser meio estranha para ele, mas eles ficam mais ou menos amiguinhos e a coisa sempre vai lenta porque é um drama rural, é um crime rural. Você vai tendo alguns suspeitos, o carinha, o tiozinho que fazia isso e tal. Nessa história existe até uma tentativa de arranhar uma coisinha sobrenatural, mas, assim, nasce morto no roteiro, tá? Porque a avó dele lá no Comer, antes dele ser convocado, ela, ai, aconteceu, liga para ele, aconteceu alguma coisa ruim, você não sentiu, né? Depois, quando eu soube que o menino, o cara, estava há anos fora do lugar, eu falei, mas o que ele sentiria? Mas esses filmes, eu não sei por que eu fico fazendo essas perguntas, né? E aí você vai ter, então, um filme de drama rural policial austríaco que não é horrível, tá? Como alguns são, mas também, gente, se você quer ver um filme por conta de ter uma abordagem diferente e tal, não. A não ser que você queira ver paisagens austríacas e um pouco de caipirice austríaca, né? Porque tem uma hora lá que eles fazem uma perseguição a pé, eu acho, que tá tocando aquelas músicas de... Meu Deus! Tem uma perseguição de carro que é tão emocionante. Eu fiquei assim, uau! E aí chega quando você descobre por que a menina morreu. Claro, a gente já viu isso feito em 200 mil filmes, mas, assim, dentro daquele filme não foi construído, porque era pra ser um motivo de quebrar o coração e tal. Claro, uma menina de 15 anos que morre, a gente fica com dó, né? Mas, assim, dentro da estrutura do roteiro, falei, hum, é só um filminho pra televisão. Então, assim, mais um filme de detetive lá, Cozy Mystery, Mistério Fofinho. Só que, assim, Mistério Fofinho é melhor quando é feito na Grã-Bretanha. Murdoch Mysteries e outras, né? Esses da Áustria que tem na Amazon Prime, o máximo que eles conseguem ser é medianamente interessantes por serem na Áustria. E a gente não tá tão acostumado a ver coisas de lá. Não passa disso nenhum deles. Pelo menos esse não é ruim, né? Esse não... Você vai vendo sem compromisso. Eu prefiro Lifetime e Hallmark, né? São bem mais doidinhos. Tchau.